É o seguinte, mano, estamos aqui na primeira rodada da Copa Pestim BR. Nessa primeira rodada eu vou enfrentar o grande Marlon. O canal dele vai estar aqui embaixo na descrição pra você conferir o canal dele. Lembrando que esse é o segundo jogo contra o Marlon. O primeiro jogo foi lá no canal dele, eu vou te falar, amigo, foi um desastre. E eu vou contar pra vocês, mano, o primeiro jogo eu perdi a cabeça literalmente, eu vou ter que mudar o time nessa segunda partida. Depois desse vídeo aqui, vão lá no canal do Notag Games e deem uma olhada no primeiro jogo. Mano, foi pra esquecer. Mas vamos pro segundo jogo, molecada, vamos focar e vamos em busca da vitória. E aqui está, molecada, o nosso time. Eu vou carregar a tática que eu tava usando, né? Só que eu vou fazer algumas alterações, cara. Vou ter que fazer algumas alterações, galera. Se não... Se não... Deixa eu recuar um pouquinho o Coutinho aqui, porque eu senti bastante dificuldade no primeiro jogo com o meio campo, né? Firminos, Torres, Mané, Coutinho, Kyrgios. E eu preciso de velocidade nessa defesa. Porque ataque do Liverpool, do Chelsea, os pontas são bem rápidos, galera. São bem rápidos mesmo. E aqui, eu vou ter que recuar a nossa defesa, cara. Como é que a gente recua a defesa? Botar a linha defensiva bem atrás, pra não tomar bolas nas costas. Ampla pressão tradicional. E fechou, molecada. Vamos lá, eu tô até meio nervoso, porque, cara... Primeiro jogo foi absurdo. Vamos pro segundo jogo. Vamos lá, vamos lá, galera. Rola a pelota, concentração. Liberi até uma conquista. E vamos em busca da vitória. Tirou. Boa. Só aí. Vamos lá, galera. Tranquilidade. Só não posso perder a cabeça. E vamos atacar, cara. O meu ponto forte, o ponto forte do Liverpool, é o ataque. Vai cruzar, vai cruzar. Ah, Zarmão. 1x0 pro cara. Ainda não consegui encontrar meu jogo contra o Marlon, galera. Eu preciso encontrar agora nesse segundo jogo. Vamos lá. O Firmino, ele tem que fazer o pivô, cara. Eu não coloquei ele de ponta justamente pra ele fazer o pivôzinho. E ele não tá fazendo o pivô. Calma, 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 mano. Não, mano. Não, cara. Não, cara. Puta merda, velho. Ah. Tirou na hora H, molecada. Segurou de novo. Ah. Eu não consigo, velho. Eu não consigo marcar ele. Simplesmente, eu não consigo. Marlon joga muito, galera. Ai. Ah. Estou descolocado. Não vai dar certo, galera. Eu não tô conseguindo penetrar na defesa do Marlon. Primeiro jogo até que eu consegui, mas nesse jogo aqui. Tá difícil, galera. Ah. Não, mano. Eu não posso perder esses gols, velho. Esse é o problema. Além de não estar marcando bem, eu não tô conseguindo fazer as oportunidades que eu tô criando. Até foda, né, velho? Vocês estão ligados? Cantando meu rumo ao estrelato. Joga pra caralho. Vai, Sturridge. Não! Tentei dar o corte. Ele chutou pro gol, velho. Quase deu certo, molecada. Ah, mano. O Hazard dele é muito mentiroso, velho. Ele é muito mentiroso. Ele é muito rápido. Ele é muito habilidoso, mano. É foda marcar o Hazard, mano. Olha isso. Oh! Oh, Marlon. Não faz isso comigo, Marlon. Não faz isso comigo, Marlon. Olha o time que se perdeu, molecada. Também, mano. Nossa senhora. Não tô conseguindo marcar esse trio dele, velho. Pedro, Diego, Costa e Hazard. Principalmente o Hazard, molecada. Principalmente o Hazard. Tô perdendo muita bola no meio-campo também. É algo que eu vou fazer. Tentar mudar na segunda rodada contra o Afonso. Tem que reforçar esse meio-campo. Porque senão não dá, molecada. O Porto A dele também é foda, mano. Foda. Também eu finalizei mal pra caralho nos dois jogos. Nos dois jogos, galera. Fazer o quê, molecada? Eu vou fazer o quê? Vai terminar. Nada deu certo. Vão lá no canal do Marlon. Deem uma olhada no primeiro jogo. Deem uma olhada nos outros canais também. Primeira rodada. Teve outros jogos também. Se eu não me engano, o Xamã Clubes, o Xamã Games, enfrentou o Neal. E outro confronto, se eu não me engano, foi Afonso e Canal 2 Boleiros, molecada. Mas agora eu vou dar uma treinada pra pelo menos não passar essa vergonha que eu passei hoje, né? 3x0 aqui em pleno meu canal. Beleza? Segunda rodada contra o Afonso do AF Game Place. Conto com todos vocês aqui. Lembrando, molecada, eu não quero ver ninguém indo no canal do NoTag Games xingar ele. Se eu ver um inscrito meu xingando o NoTag Games, vai ser banido aqui do meu canal. Respeito pelo adversário. Tranquilo? Deixa o like se vocês ainda não deixaram. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. E fui! E aí E aí E aí